E... voltamos com mais um episódio de Front Mission First, galera. Eu dei aquele upgrade maroto de um vídeo pro outro nos nossos mechs. Eu mudei o setup de um montão deles. Eu bufei e coloquei os novos mísseis, novas armas. Alguns estão mais fortes, outros estão mais ou menos. E eu fiz o que eu tinha de dinheiro pra não ficar grindando eternamente em off, né? Vamos lá. Sem perder muito tempo, vamos pro bar ver o que tem pra ser conversado aqui. Provavelmente não tem. Meu irmão Saban é um soldado igual você, espero que ele esteja bem. Lloyd? Que nome interessante. Você é OCU também? É bom estar do lado vencedor. Ok. Básica... deixa eu ver o bartender. Blá, blá, blá. Tá, não tem nenhuma conversa que possa nos fazer recrutar personagens. Vamos pra missão. O estado está usando o trem para equipar sua nova linha de defesa. Sua missão é cortar o recuo... Sua missão é tirar deles a recuada, as forças de recuada. Ah, basicamente a gente vai ter que tomar a ferrovia deles, pra que eles não possam fugir. Exploda a ferrovia junto com qualquer trem que estiver cruzando, dispensados. Caramba. Olha só. Ok. Defesa pra caramba. Vambora. Tem 10 unidades. Eita! Que barulho horrível esse? Por aqui, dois Wanzers. Atacar a base, mano. Pera, tem dois caras brigando. Esses aí são do exército. Por que eles estão brigando um com o outro no meio da cidade? A gente interfere ou não? Se a gente for pago, sim. Se não, não. Pare o... Cara! Sim! Eles estão no meio da cidade. Que porra é essa? Eu vou usar o Lloyd. Porunga. Vou tacar míssel nele. Você tá doido, mano? No meio da cidade? Ae, um já foi. Os caras se matando no meio da cidade. Mas o que aconteceu aqui? Por que vocês estavam brigando? Esse aqui é o Porunga, meu parceiro. Ele fica doido de tempos em tempos e eu tenho que parar ele. Me perdoe por isso. Eu não sou louco. Eu só vim ver os animais e as árvores de Huffman. Eu voluntariamente me juntei ao exército pra ajudar na guerra. Guerras matam as árvores e os animais. Mas a OCU e a UCS não querem que essa guerra acabe. Isso me deixa com raiva. Vocês são os Canyon Crows, não é? Eu vou com vocês. Eu vi numa visão. Vocês voando junto com vários corvos pela ilha, restaurando a paz. Claro, eu não me importo. Mas e o seu parceiro por aqui? E o seu parceiro com você? Bob, vem com a gente. Você sabe que minhas visões sempre se realizam. Ah, tudo bem. Eu sou o Bob Hopkins. Bob se juntou. Porunga se juntou. Caraca, mano. Dois malucos. Porunga nível 14. Bob nível 14. As armas, tudo Zeraide. Deixa eu ver aqui os itens deles rapidão. Caramba, mano. Dois malucos brigando. Ele é porradeiro, esse cara. Provavelmente. Esse aqui já tá equipado. Olha, sinceramente... Eu não tô afim de equipar nada, não. Eu vou levar esses caras de qualquer jeito na missão. Vambora. Até porque fica mais interessante desse jeito. Vamos lá. Hans, os explosivos estão prontos? Sim, senhor. Estão prontos. A primeira carga vai explodir assim que o trem chegar na ponte. A segunda vai destruir a segunda seção da ponte atrás do trem. Cortando a escapatória dele. Ah, então a gente quer que o trem fique na frente. A terceira vai explodir embaixo dele. Espera, a gente vai explodir o trem também. Essas são as ordens. E a carga? Dá pra vender, você sabia? Tem um tempo antes da detonação. Você pode ir lá e recuperar a carga durante esse tempo. Ah, o trem tá vindo. Bem na hora. Detonando Ciliar. E agora é a vez da Nenê. E aí, vários tanques de dentro do trem. Vários Wonders. Vamos cair na porrada. Wonders. Vamos lá. A carga é minha. Não se esqueça sobre o cooldown de detonação. É, maluco. Oito. Vamos lá. Caramba, só dá pra levar o oito. Ah. Ah, vou ter que levar o Paul. É, você vem, você vem também. Ah. Eu vou tirar a Primrose, na moral. Pera aí. Eu vou tirar o Witness e vou colocar o Hans, porque ele é suporte. Ahn. A May. Eu vou deixar a Primrose. Deixa eu pensar aqui, mano. Eu vou tirar a May e vou colocar a Molly, porque ela é suporte também. Eles precisam upar os suportes. Vamos lá. Oito turnos até a detonação. Vambora. Vamos vim cá pra cima. Vamos usar uns itens de defesa nos caras. Ahn. Vamos lá. Protege o Lloyd. Boa. Protegemos. Hans, protege o... O daqui da frente. Não erra, cara. Por favor. Ahn. Tá de sacanagem, filha da puta. Ahn. Errar o item de defesa é a maior sacanagem que tem. No jogo, cara. Não é nem um pouco divertido. Vamos lá. Míssel. Quase arranquei o bracinho dele. Vamos lá. Kit pra cá. Beleza. Defende. Pouquíssimo dano que o míssil dele está dando na gente. Ok. Eles vão dar a volta pelo trem, mano. Posicionamento do inimigo é muito ruim nessa missão aqui. Aê. Vamos dar tiro. Hum. Vai tomar. Lá vai o bracinho dele. Vamos lá, Paul. Esses são os mísseis novos, mano. Eles são muito bons. Mais chance de acertar. Dano alto. Hans usa o shaft de novo. Eu vou usar no JJ. Que ele vai lá na frente. Vai lá, JJ. Boa. JJ está protegido. A Molly. Eu acho que eu posso utilizar nos inimigos aqui do lado. O ácido que eu peguei. Não vale target. Sacanagem, hein? Vamos usar o míssil, então. Nossa. Vai tomar porrada, doido. Vamos lá. Eu tenho switch. Ah, não ativou o switch. O kit tem aquela habilidade roubada de atirar com o braço e depois com o outro. Se a gente tivesse ativado, eu tinha acabado com esse inimigo aqui, mano. Vamos lá, JJ. Porrada. Estunamos o bicho. Beleza. O JJ estunou o cara e ainda tem resistência para poder tankar os inimigos. Vamos atirar aqui para o cara não subir. Vai, pode atirar no PeeWee. PeeWee é tanque. Vem para cá, Lloyd. Arta Assault. Minha mira não está muito boa, né? Com o Lloyd. Não tem problema, não. Huge, acho que é bom a gente atirar no inimigo que está aqui na frente, né? Ah, eu peguei uma bazuca nova, galera. Pena que a chance de acerto continua baixa, mas vamos lá. Próximo turno eu vou usar ela. Ah. A bazuca é ruim, mas o ombro acertou. Natalie. Vem para cá. Ah. Leostum. Caramba, minha perna, cara. Eu sempre sacrifico dano por movimento, daí a perna fica fraca. Sacrifico vida por movimento na perna, né? Ok, eu vou tirar... Ah, o P de nível com o PeeWee. Maravilha. Eu vou tirar o PeeWee dessa posição que ele está, porque ele vai apanhar. Nossa, eu vou tomar... Eu vou dar tiro. Vai tomar. Toma. A Natalie até agora não ganhou nenhuma skill, cara. Sacanagem. Bate nele, JJ. A porrada, JJ. Estunamos o bicho. Se ferrou. Estunado não faz nada, cuzão. Vamos vir aqui. Vamos jogar ácido nesse inimigo aqui. Ah, mano. Como que tu errou, Molly? Ah, cara. Aí é foda, né? Aê, pronto. Paga seu inimigo com a metralhadora. Pra cá. Beleza, tem... Tem dois stunados agora, mano. O JJ é pró. Vou tentar matar esse cara aqui. Guide. Vamos lá, na cara. Nossa, foi. Acertei os três mísseis ainda, cara. Vem pra cá, Hans. Bomba ácida nesse cara aqui. Por favor, mano. Não erra. Caramba, cara. Eu só erro as bombas. Eu só erro as bombas ácidas. Vamos pra cá, pra baixo. Mísseis no bicho que tá paralisado. Não morreu, cara. Beleza. Vamos lá. Na cara. Pronto. As perninhas da neta ali vão sobreviver mais um turno. Vamos atirar nesse cara aqui. Vamos atirar aqui, porque... Se eu for pra cá, eu vou tomar míssel na cara, né? Ou eu subo aqui, hein? E agora, hein? Dá pra vir pra cá. Vale a pena rushar, mas não às custas de perder um personagem e gastar dinheiro com reparo no final. Defende. Olha que desgraçado, mano. O que que tem aqui dentro do trem, hein? Pra gente pegar. Vamos lá. Destruiu o braço de míssel. Foi o braço de míssel embora. Vamos vir aqui na frente. Eu quero muito testar a bomba ácida. Funcione, bomba ácida. Aê! Pronto. Isso reduz a armadura do meu oponente. Vamos lá, Natalie. Morra. Maluco! O inimigo virou um papel, cara. Com a bombinha de ácido ali. Vamos atacar o outro ali com o míssel. Tudo na fuça. Quase morreu, hein? Faltou nove de dano. Aí, ganhamos um bracinho ainda no chão ali. Tá, o JJ que é a carga do... Do trem, né? Vamos lá, míssel. Nossa, não matou, cara. Caramba! Vamos lá. Se esse mata. Ei, 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 ei. Não matou. Incrível, cara. Incredible. É incrível. Bazuca, né? Na fuça. Toma! Pra deixar de ser trouxa. Pra morrer na hora que eu mandar. Eu vou... Bater. Vai tomar soco. Toma! Ih, esse aí vai morrer. O PeeWee vai matar esse cara. Vai lá, PeeWee. Ah, não matou porque tava longe. Vai, maluco. Os suportes são muito mais fortes do que vocês pensam. Quatro minutos até a detonação. A gente tem que matar todo mundo? Como é que eu faço pra pegar a carga? Vou bater. Nossa senhora Snowball, cara Não tá tendo mais desafio pra gente Eu tenho algum item pra usar aqui? Nenhum Então vamos só atirar normal aqui É, esse cara dá pouquíssimo dano mesmo Agora que eu tô vendo Eu acho que é melhor assim, mano As skills de suporte são tão úteis As habilidades No caso, os tiros de suporte, né? A bomba ácida O flashbang Vamos matar esse cara aqui, mano Tchau A Molly vai recuperar os níveis Que ela não tinha fazendo essa missão aqui Vamos lá, míssel Caramba, mano Destruiu tudo, menos a cara dele Menos a fuça Que era o objetivo Vai lá, Lloyd Mata Aê, acabou Missão cumprida Ei, uma mensagem do Olson Ele disse que Béltica é da OCU Agora A gente tem que se encontrar com ele lá Ok Eu peguei a carga? A gente conseguiu fazer a missão Antes da missão Antes do trem explodir, né? Eu peguei a carga ou não? Que estranho Vamos vir pra cá Hum O exército da OCU Se moveu O quartel general Pra essa cidade Ahn Nos mandaram reportar Aí tá você Bom General Blakewood Acabou de chegar General Esses são os membros Dos Canyon Crows Ahn A sua confiança neles Foi muito bem colocada Senhor Muito bom ouvir isso Ahn Eu não acho que nós Eu não acho que conheço A maioria de vocês Eu sou o general Williams E Blackwood Eu sou O homem responsável Por criar E observar Os Canyon Crows Esse é o chefe? Hã Ele é bem O que que seria O que que seria Hugo? É bem velho? O que? Ah Vamos lá May Como você pode dizer isso Quando você é uma jovem Uma menina tão jovem Na frente de um macho Na sua frente Que isso? Que bizarro esse diálogo Eu vi os relatórios Do Olson E eu tô bem impressionado Com a performance De vocês Eu queria te dar As próximas ordens Pessoalmente Vocês vão ajudar O exército Na operação Lágrimas de águia O exército Da UCS Está Separado E agora É a melhor oportunidade Para atacá-los Em sua base Central de operações O Forte Monos Coronel Olson Tem os detalhes Os corvos Vão cruzar O deserto De Parunta E vão se posicionar Ao oeste Do Forte Monos As tropas Vão na frente E vão montar Uma base Antes de vocês Chegarem lá Vocês vão cobrir O flanco De avanço Esquerdo Seu papel Nessa operação É crítico Eu te desejo Boa sorte Isso é tudo Dispensados Uh Que bom Que acabou Se você Puder ficar Nathalie O general Gostaria de falar Com você Sim senhor Olson Nos deixe Sim senhor Já faz um tempo Permissão Para Permissão Para Me juntar Novamente Ao meu esquadrão Para me preparar Para a missão Senhor Nathalie Se o senhor Veio aqui Para tentar Me fazer Largar os corvos O senhor Está perdendo Seu tempo Não seja Tão teimosa Acho que Meus Parceiros Acho que O temperamento Dos meus Companheiros Mexeu Comigo Um pouco Não se preocupe Pai Você viu O relatório De Olson Eu consigo Cuidar de mim mesma Tudo bem Está dispensada Nathalie Blakewood Retornando ao dever Senhor Caramba Ela é filha Do cara Malu A Nathalie É filha Do cara Ninguém Fala Nada Ninguém Fala Nada De interessante Bom Galera Eu vou Encerrar Por aqui Deixa eu Dar uma Olhada Na loja Ver se Tem como Dar upgrade Nos Wonsers Novamente Deixa eu Tirar Esse peitoral Aqui Colocar O mais Forte Ih Já tem como Dar upgrade De novo Mano Nossa Tudo caro Velho Tudo caro Velho Bom No próximo Vídeo A gente se vê De novo Com mais Front Mission First Remaster Galera Nossa senhora Tudo caro Cara Anacolhas Arma Cara Fui No próximo Tchau Toma Tchau É Obrigado.